Você provavelmente já ouviu falar no Mágico de Oz. O que você talvez não saiba é que é um assistente de figurino que trabalhava no filme, comprou um casaco em uma loja de artigos usado e quando o ator vestiu a peça ele virou o bolso do avesso e dentro estava o nome L. Frank Barron, que é o ator do livro O Maravilhoso Mágico de Oz que inspirou toda a trama. Mais tarde a viúva do escritor identificou o casaco sendo o do próprio autor do livro que inspirou toda a trama do filme.